Eu queria agradecer mais uma oportunidade de estar junto com amigos, em particular o Gustavo, com quem, desde que eu me entendo como gente, como militante social nas questões que discutem a democratização dos meios de comunicação, tem sido um parceiro constante. Nessa luta perdemos alguns companheiros de quem sentimos muita falta, alguns dos quais, pela idade de vocês, vocês nem devem conhecer, como o Daniel Herz, que não está mais entre nós, autor em especial de um livro chamado História Secreta da Rede Globo, que nós temos alguns exemplares ainda, devemos até reproduzir, não deve estar sendo mais editado, e que conta toda a história das relações de uma família em particular, que é a família Marinho, e as suas relações com o regime militar, que fizeram com que nós tivéssemos até hoje que continuar lutando, perseverando, em relação à democratização dos meios de comunicação como um todo, e diante de um mundo com uma evolução tecnológica enorme, essa discussão e a continuidade dessa luta se estende para as demais mídias que nós estamos convivendo no século XXI. Eu sou engenheiro de telecomunicações, formado pela UF, fui trabalhador da Embratel, enquanto trabalhador da Embratel fui presidente da Associação dos Empregados da Embratel, fui diretor de pesquisa e tecnologia do Sindicato de Telecomunicações do Rio de Janeiro, e fui secretário-geral da Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações, responsável em conjunto com a FENAG, em conjunto com a FITERT, que são as federações nacionais de jornalismo de um lado, e dos radialistas, junto com a FITEL de Telecomunicações, responsável pelo encaminhamento de um conjunto de lutas que antecederam a elaboração da Constituição de 88 e, depois dela, um conjunto de lutas que tratam da questão geral da democratização da comunicação social. É evidente que, nessa luta, aprendi muito com radialistas e aprendi muito com jornalistas. aprendi a repressão e a opressão nos ambientes das gerações, a impossibilidade, em particular, no regime militar, de escrever e de reportar tudo o que eles assistiam, mas pude dar também, nessa sinergia entre nós e nessa relação entre técnicos e pessoas que tratam do conteúdo, da comunicação. Eu, que trabalhava como técnico, que cuidava do transporte, da comunicação, nós pudemos trocar muita informação e muito conhecimento e fazer com que a nossa luta fosse uma luta extrema, uma luta de muito conteúdo, porém uma luta com muitas negócios. A nossa capacidade, no passado e até hoje, de reverter um quadro de concentração de propriedade em relação aos meios de comunicação, continua sendo uma luta muito complicada, até os dias de hoje. Até porque, durante o regime militar, a partir do instante em que o golpe aconteceu em 1964, apesar da Embratel, empresa onde eu trabalhei, ter sido criada ou concebida no regime democrático, ainda no governo João Goulart, ela, na prática, foi implementada pela ditadura militar. Pelo golpe militar. E tinha dois objetivos, eu não vou me aprofundar nisso, eu quero apenas recordar esses elementos para poder vir para o presente dessa discussão. Tinha dois, duas razões básicas para a relação entre ditadura militar e, em particular, uma das famílias, das que sobrevivem até hoje, a família Marinho, dois objetivos principais para essa relação muito subterrânea entre a ditadura militar e a família Roberto Marinho. A primeira delas era montar uma empresa que servisse de base, a partir de um determinado ponto, a disseminação de informações que fossem de interesse do regime e precisava contar, a partir de um determinado ponto, a partir de uma única boca, a partir de uma única visão, contar ou contar ou passar ao conjunto do país uma visão que interessava ao regime militar. Então, precisava-se criar uma empresa que já estava no papel criada, mas, na prática, foi implantada pelo regime militar, que foi a Embratel. A Embratel tinha como objetivo implantar a infraestrutura que possibilitaria, a partir do Jardim Botânico, a população brasileira de norte a sul, de leste a oeste, ouvir uma única visão de mundo, uma única visão de país, a visão que interessava à manutenção do status quo, implementado e mantido pela ditadura militar. Esse de um lado. Do outro lado, a organização da sociedade brasileira para uma visão de mercado, uma visão de consumo de produtos que viriam a ser fabricados no Brasil pelas indústrias atraídas pelo milagre econômico da ditadura militar. Essa combinação de esforços fez com que a Rede Globo se expandisse, se criasse a partir do Jardim Botânico e se expandisse para todo o país. Era necessário algo mais, e o vídeo, de certa maneira, em algumas passagens, ele relata, era necessário algo mais do que simplesmente implantar a Embratel, era necessário algo mais do que o Acordo Globo Time Live, objeto, inclusive, de uma CPI, e que teve uma figura central aqui do nosso Estado, do ex-prefeito do Rio, o Sato Milo Braga, que foi um dos participantes de peso nessa CPI, que investigou o Acordo Globo Time Live, mas, a relevância, a relevância disso, ou, ter sucesso com a criação da Embratel, e com a manutenção do controle das mentes no Brasil, passava por ter um controle absolutamente radical de todo o corpo técnico de um ministério em especial, que era o Ministério das Comunicações, que precisava estabelecer regras para o jogo e de regulamentação do uso das tecnologias, exatamente para manter, na mão de poucos, a propriedade sobre os meios de comunicação. Na história do rádio brasileiro, é muito interessante isso, até porque é pintoresco, na época em que muita gente que tinha dinheiro tinha fazendas, criava gado, etc., de um determinado momento em diante, com as tecnologias que começaram a ser introduzidas, muitos fazendeiros deixaram de ser fazendeiros e passaram a ser donos, no primeiro momento, de emissoras de rádio. E na história, na literatura que conta a história do rádio brasileiro, vários deles dão depoimento de que por que abandonaram a criação de gado e passaram a ser proprietários de rádios, em um segundo momento de televisão. Porque para manter o gado com saúde, era preciso cuidar da terra, era preciso gastar dinheiro com vacina, era, enfim, preciso ter pessoas para cuidar da saúde do gado no pasto. Enquanto rádio bastava comprar eletricidade e vender conversa fiada. Esses depoimentos desse tipo são inúmeros. Porque as pessoas, e até hoje, não é uma questão de modelo. No meio da internet, no mundo da internet, das tecnologias mais modernas, continua sendo, por todas as estatísticas que os especialistas fazem na comunicação, continua sendo o rádio, um dos veículos mais utilizados pelo povo, não só apenas o povo mais humilde, com o meio pelo qual as pessoas se formam. E, portanto, o controle, o controle da propriedade desses meios, nas mãos do Estado, ou dos amigos do Estado, é vital para que você controle ideologicamente a sociedade e empurre a sociedade, filtrando o que ela pode ou não ouvir, e influenciando diretamente nos seus hábitos. desde o primeiro momento, desde o primeiro ano do regime militar, desde a criação do Ministério das Comunicações, todas as decisões de natureza técnica que diziam respeito à propriedade sobre os meios de comunicação, tiveram como objetivo a concentração de propriedade. E todas as medidas, no mundo moderno, que tratam da mídia, e das amplas possibilidades de mídia, todos eles têm como objetivo o cerceamento da ampliação, ou, dizendo o contrário, a limitação do acesso e a impossibilidade de democratização do acesso à propriedade sobre os meios de comunicação. Vou dar um exemplo rápido para a gente chegar no hoje o mais rapidamente possível. A decisão de uso de UHF ou VHF para introdução de televisão no Brasil e ampliação da televisão no Brasil. O UHF é uma tecnologia que tem um alcance por uma mesma potência instalada de transmissão, um transmissor em UHF ou um transmissor em VHF com a mesma potência. No UHF, você atinge uma área geográfica muito menor. No VHF, com a mesma potência instalada, você atinge uma área geográfica bem maior. entretanto, em contrapartida, com o VHF, você tem até sete canais nas tecnologias da época, dois, quatro, seis, sete, nove, onze e treze, e enquanto que em UHF você poderia ter oitenta, dependendo da tecnologia, você podia ter em torno de oitenta canais numa mesma região. Qual foi a opção adotada? VHF ou UHF? A opção adotada foi o VHF. Porque com o VHF você poderia ter a propagação da informação pela televisão que estava em vias em si que se desenvolveu no Brasil sob o controle de sete famílias ou de sócios dessas sete famílias. E a tecnologia de UHF foi usada para repetição do sinal pelo território a partir da geração desses sinais das emissoras dessas famílias. se nós observarmos se nós observarmos a movimentação associada à introdução dessas tecnologias no Brasil nós vamos ver a índole a índole de censura e a índole antidemocrática das decisões aparentemente técnicas. Se nós pegarmos as estatísticas de 1964 e as estatísticas que perduram de 1964 até mais ou menos 80 ou 85 quando o movimento pela democratização começa a se intensificar e a fazer denúncias mais expressas sobre a falta de democracia nos meios de comunicação no Brasil se nós compararmos as estatísticas de número de telefones instalados no país e número de televisores instalados no país você vê isso da década de 60 passando pela década de 70 e pela década de 80 nós vamos ver que nós temos números de televisores a partir do desenvolvimento da implantação de televisão no Brasil no início da década de 50 o número de televisores por 100 habitantes no Brasil sempre foi equivalente aos Estados Unidos sempre foi equivalente guardando as devidas proporções de renda da população entretanto o número de telefones por 100 habitantes no mesmo período era equivalente da então União Soviética no socialismo real a União Soviética Estados Unidos e Brasil tinha a mesma quantidade guardando as devidas proporções de desenvolvimento de cada um desses países tinha a mesma quantidade de televisores por 100 habitantes mas ao contrário dos Estados Unidos que tem um número de telefones equivalente ao número de televisores ao contrário dos Estados Unidos Brasil e União Soviética no ambiente do socialismo real tinha uma quantidade de telefones muito restrita por quê? porque os regimes fechados interessa que uma única voz ou uma visão da sociedade que lhes convém como retratado pelo curta essa visão de sociedade seja passada ao conjunto da sociedade a sociedade devia durante o regime militar ela devia consumir as novelas que entretiam as pessoas que desviavam a atenção das pessoas precisavam ver os programas de auditório que distraiam as pessoas e consumir durante o dia o rádio e durante a noite a televisão em casa como no filme consumia as notícias filtradas pela rede Globo que escondiam no conjunto da sociedade brasileira a quantidade enorme de brasileiros que morriam nos porões da ditadura militar então era necessário televisão para todo mundo para ouvir as notícias que convinham mas não telefone para todo mundo porque telefone para observar as pessoas conversarem entre si e quando as pessoas conversam elas conspiram quando elas conspiram elas se organizam e elas podem organizar a partir da conspiração a luta então a adoção desta ou daquela tecnologia nas mídias desde os primórdios dessa disputa pelo controle da comunicação as decisões de natureza aparentemente técnicas estavam todas elas associadas à concentração na mão de poucos dos meios de comunicação através do qual as várias bocas as várias visões do mundo poderiam se comunicar com todos os ouvidos na época das discussões lá na época da constituinte Gustavo lembra disso nós participavam de debates com os representantes da rede Globo eles diziam assim nós somos uma emissora democrática não sei se você lembra disso nós levamos a nossa programação para todo mundo porque na cabeça da Globo uma boca a boca da Globo a visão da Globo desde que fosse levada para todo mundo a visão da Globo caracterizava a Globo como democrática enquanto nós queríamos que as nossas vozes as intervozes ou todas as visões do mundo pudessem ser levadas a todos os ouvidos isso essa discussão básica de concentração da propriedade nos meios de transporte e o controle sobre o conteúdo de cada vez fica menor na medida em que eu pulverizo a propriedade pulverizo a capacidade das pessoas de falar isto não é desejado pelas classes dominantes a recente discussão do Marco Civil na internet faz exatamente ou traz exatamente a baila com tinturas modernas por conta das tecnologias modernas leva exatamente essa discussão o que a banda larga possibilita o que a internet possibilita abrindo um parêntese para quem não sabe a internet houve um tempo na história no início da década de 70 se eu não me engano e o próprio GPS enquanto tecnologia era uma tecnologia de uso restrito militar até que os Estados Unidos percebendo que estavam perdendo a guerra tecnológica para Japão dos tigres asiáticos e a Alemanha locomotiva econômica da Europa que proibidas de participar no desenvolvimento da indústria América desenvolvimento científico e tecnológico da indústria América se dedicavam ao desenvolvimento científico e tecnológico para o consumo da sociedade civil os Estados Unidos começou a perder espaços e verificou que poderia ganhar dinheiro com as tecnologias que originalmente eram voltadas para a área militar e aí se liberou o protocolo internet que é a aplicação tipicamente militar e se liberou o protocolo ou as tecnologias ligadas ao GPS que faz com que vários aplicativos em tese democrática estão acessados são acessados pela população desde Easy Taxi a compra disso e daquilo via internet todos os aplicativos que se desenvolvem no dia de hoje pois bem o que a gente tem no dia de hoje nós temos no dia de hoje as empresas de telecomunicações desesperadamente chefiadas e comandadas ou coordenadas por um lobista canária e sem vergonha presente no Congresso Nacional chamado Eduardo Cunha um lobista de tudo que é picaretagem que se possa imaginar que exista no Congresso Nacional em menor escala porque já tem uma idade um pouco avançada em menor escala assessorado pelos Haroldes da vida e felizmente para o nosso lado temos uma visão comum felizmente para o nosso lado tivemos um único representante no Congresso Nacional que pudesse levar com o mínimo de dignidade a discussão do marco civil na internet que foi o Molon que fez com que alguns referenciais de democratização do uso das mídias atuais pudessem diminuir a concentração e o controle que ainda tem no campo do capital o que que acontecia antigamente o que que acontece hoje com as novas tecnologias eu vou caminhando para o final eu acho que já estou quase que esgotando o tempo e aí passar para o João e passar para o Gustavo o que que estava em jogo hoje antigamente para que nós pudéssemos conversar eu daqui de Niterói fazer uma ligação para Manaus eu usava um chamado canal de voz com as tecnologias da época para que nós pudéssemos transmitir um sinal de televisão com as tecnologias da época era necessário um conjunto de equipamentos equivalentes a 960 conversações telefônicas ao mesmo tempo hoje toda esta tecnologia caiu por terra e caiu em um desuso qual era a vantagem das tecnologias da época para o controle do transporte da comunicação todo mundo dependia do Ibratel para mandar programação de televisão de um lugar para o outro do Brasil todo mundo dependia das empresas de telecomunicações para a partir de um circuito de voz um circuito telefônico instalar um modem a palavra de modem antigamente os modem eram desse tamanho hoje a gente usa um modem desse tamaninho carregando no bolso num chaveiro pluga no laptop e trabalhando com o mundo antigamente era um equipamento enorme o modem só que antigamente no tal antigamente eu estou falando de décadas de 70 e 80 a dependência que a cidadania tinha das empresas de telecomunicações era enorme ninguém podia e aí falando de conteúdo o Gustavo o professor João pode falar muito mais de conteúdo na área de comunicação e militam com essa discussão o tempo todo antigamente se você quisesse fazer um programa de humor um programa crítico um jornalismo você dependia de ter acesso a um gelote de tempo um pedacinho de tempo da Bandeirante ou da Globo etc hoje os meninos que estão aí na internet porta do como é o nome porta do dos fundos e outros tantos fazem programação de conteúdo que leva para a internet que leva para a internet uma quantidade muito superior do que os maiores e-bops registrados na maior parte do tempo nas televisões tradicionais ou nos meios tradicionais de comunicação o que que significa essa possibilidade que a nova tecnologia nos traz essas novidades possibilitam que você arrebente um império de concentração pela via do controle dos meios de transporte e pela via do controle da construção de conteúdo você permite que a sociedade entre e derrube porque que a gente acha que um milhão de pessoas foram para as ruas em junho quando ou apesar da Globo de chamar as pessoas de vândalo chamar as pessoas de desordeiros etc porque que as pessoas tiveram a capacidade de consumir informações de se articular pelos mais diversos motivos e num determinado dia reunindo condições objetivas e subjetivas estarem todas na rua em protestos que acumularam milhões de pessoas porque apesar do slogan o povo não é bobo abaixo a rede globo as pessoas tem outras alternativas para pensar para trocar informações e para decidir sem que sejam sem que sejam induzidas induzidas ao ao ter um determinado comportamento que é o que interessa a classe dominante eu me lembro que uma vez o Gabeira e aí nós estamos falando de coisas que são do passado eu me lembro de que o Gabeira uma vez discutindo num encontro com estudantes nem se era uma faculdade de comunicação ele comparava o movimento fora cola e o movimento contra a ditadura militar de 68 e ele dizia nós jovens de 68 saímos da nossa casa escondido de papai e mamãe porque nós íamos para a rua com bala de gude para derrubar os cavalos coitados dos cavalinhos derrubar os cavalos da polícia do exército que vinham contra nós mas nós fazíamos isso tudo escondido porque quando aparecia uma câmera de televisão a gente não podia ser visto e filmado porque não só a milicada e a polícia iriam nos prender mas papai e a mamãe iriam nos ver e aí ele recorda gozado do fora colo todo mundo foi para a rua porque interessava a Globo incentivar os caras pintadas a ilha rua e aí todo mundo ia para a rua e ao contrário da época do Gabeira que o Gabeira recorda ou na época que vários de nós corrimos da polícia em 68 ao contrário daquela época as pessoas iam para frente para a mamãe e a Helena mamãe e papai orgulhosamente iam ver os tempos mudam só que as lutas e os enfrentamentos que nós temos que ter permanecem as lutas mais importantes que nós temos que ter no dia de hoje nós somos um país extremamente injusto nós não garantimos educação de qualidade para a maior parte da nossa população não garantimos saúde de qualidade para a maior parte da nossa população não garantimos mobilidade urbana transportes coletivos de qualidade que democratizem o acesso e o INIB do trabalhador da sua casa para o trabalho vice-versa e já lá atrás quando nós lutávamos por democratização dos meios de comunicação nós já dizíamos existe um bem essencial que precisa ser garantido a todos que é a comunicação e a possibilidade de todas as bocas falarem para todos os ouvidos essa luta é uma luta que continua presente com muito mais intensidade e muito mais sofisticada para ser enfrentada como nós comunicação internet banda larga que é uma luta importante precisam ser tratados como um direito essencial da população porque nós vivemos num mundo em que nós temos pessoas que não tem acesso a educação pessoas que não tem acesso a saúde pessoas que não tem habitação com dignidade podemos acrescentar a essa população que não tem direitos a falta de um outro direito a falta do direito a comunicação e a falta do direito de acesso a informação portanto a própria luta marco civil da internet e a própria luta por tornar a banda larga um bem essencial ao conjunto da população ela é essencial para todos nós no mundo moderno se nós analisarmos o que foi feito pelo ministério das comunicações em relação a lei geral a lei geral de telecomunicações é uma lei de 1998 portanto 2008 nós completamos 10 anos 2014 nós completamos 16 anos se nós olharmos os 3 fundos criados pela lei geral de telecomunicações um fundo para desenvolvimento tecnológico que não existe mais antes da privatização do sistema telebrais 90% dos equipamentos e serviços utilizados no Brasil eram desenvolvidos pelo centro de pesquisa da telebrais em Campinas hoje hoje 90 a 95% dos equipamentos e serviços utilizados na telecomunicação brasileira e nos serviços de comunicação brasileira de 90 a 95% são comprados no exterior garantindo empregos desenvolvimento científico e tecnológico para engenheiros analistas programadores artistas no exterior estou falando de tecnologia não estou falando de conteúdo porque o conteúdo nós temos de sobra em todos os campos da arte da música da crítica do jornalismo nós temos de sobra mas nós temos um conjunto enorme de dificuldades a ser vencidas que não serão vencidas se nós mantivermos o status quo de algumas regulações o fundo de telecomunicações o outro fundo de universalização dos serviços de telecomunicações e o de fiscalização três fundos criados arrecadaram pelas estatísticas que eu consegui atualizar não sei se o Gustavo tem mais atualizado do que isso mais de 40 bilhões de reais pelo menos até 2011 não sei os dados de 2012 e 2013 o site da Anatel eu não consegui apesar de ter tido muita intimidade durante muito tempo com o site da Anatel eu não consegui atualizar esses dados mas são 45 bilhões de reais acumulados dos quais menos de 5 bilhões até 2011 foram utilizados ou revertidos para prover melhores serviços de telecomunicações para a sociedade como um todo portanto discutir a democratização das mídias é discutir e combater é discutir compreender essa discussão precisa ser popularizada e é bom que nós tenhamos um auditório seria melhor se ele estivesse cheio e todo mundo que organiza quer um auditório cheio mas se a gente conseguir plantar algumas sementinhas que possibilite a gente ampliar essa discussão para outros colegas nós passaremos a compreender com mais pessoas mais pessoas compreendendo como uma das mais importantes lutas para a construção da democracia são as lutas relacionadas à democratização das mídias porque a democratização das mídias significa combater a todos aqueles que querem controlar a tecnologia para acumular riqueza acumular capital nós queremos controlar a tecnologia para colocá-la a serviço de desenvolvimento crítico do saber crítico da sociedade da educação da sociedade e portanto da liberdade das pessoas de compreender melhor a realidade que as cerca e a partir da compreensão dessa realidade alterar através de ações um mundo que é muito injusto um mundo que nós queremos mudar é isso aí pessoal que é muito importante e é muito importante